Começa a gravar, Smithão. Vai, posso soltar a voz. Fala aí, rapaziada. Quem tá gravando aí é o Smith. Vocês tá ligado que aqui tá difícil de gravar, né? Tô sem placa. Mas esse vídeo aqui é pra mostrar um bug que eu descobri no meio de um CF aqui. Não sei se tem gente que conhece, pelo menos o pessoal aqui do canal, ninguém conhece esse bug. Esse bug é no mapa Palace. Então pega esse link desse vídeo aí, manda lá pra level up, bora flodar lá pra ver se arruma o mais rápido possível. É um bug que permite você enxergar pela fumaça. Vou mostrar, o Smith vai mostrar, pra vocês vão ver na tela do Smith, é que na base de quem começa atacando. Bora lá, tô indo pra aí. Fala aí, Smithão. Aí é bom que o pessoal tem que ficar ligeiro nos campeonatos aí, pros caras não ficarem usando esse bug aí, velho. Então se acontecer com você aí, eu gravo aí e mostro, mano, que bug não pode aproveitar de bug no jogo não, mano. Tá, que é o primeiro smoke aqui já. Aí, ó, o Smithão vai smocar lá, o bug que você vê pela fumaça lá, pela água. Fica sem fumaça lá. É bom quando você tiver de snipe, você mata geral, mano. Pra ver se você quer marcar um coxinha, marcar um vidro, você fica fumaçando ali, ó, o cara fica te matando pela fumaça, e você não sabe, né? É pela água. Aí você não sabe nem da onde, velho. Eu vou puxar o sniper pro próximo round, que é o mais fácil pra ver de sniper. É, mano, eu descobri isso aqui no meio de um CF, cadê? Mata o Smith aí, rapaziada. Ah, mata vocês aqui, ó. Mata o Smith aí. Vamos lá, vamos lá. Chega lá do sniper, o sniper é mais fácil. É pra mim ter nascido no lado que tá atacando, mano. O cara se é muito mongó de ficar aqui. Não, mano, do jeito, tipo assim, CF, os caras viram bomba direto. O cara fica amperando aqui, não, fumado, tio. Eu descobri, foi isso aqui, mano. Tava no CF vim, o bagulho tava tudo fumaçado. Aí eu deitei aqui pra ficar mongó, aí eu fui mirar o trem, cara, cadê a fumaça, tio? E eu vendo os caras tudo lá na frente, mano. Eu descobri no meio do CF, mano. Deixa eu encostar aqui, deixa eu encostar aqui. Os caras vieram dali, e tava fumaçado, eu fiquei aqui, ó. Vai lá, vai lá. Aí, ó, mani, usa bug e não fala nada. Vou tacar o teu smoke lá, vai lá, alguém dá pra gata. Olha aqui, mira na frente aqui, ó. Na frente aí dá também, ó. Olha aqui, mira aí, ó. Só com a bala ali mesmo, tipo, os caras verem aí, ó, que dá pra matar aí, ó. Você tá aí qual lado? Cadê você? Deixa eu ver aqui. Tô na frente, caralho. Olha, capítulo. Fumaça de novo aí. Cadê? Quem tem smoke aí, tá aqui. Caralho, você é boot, eu tô aqui. Smoka lá, smoka lá. É pra smoka o outro lado. Aqui, seus down. Meu Deus, mano. Deixa eu ver, deixa a smoke subir. Fica lá, fica lá. A smoke tá subindo. Deixa eu ver só, deixa eu ver o Smith. Vou tentar matar o Smith aqui também. Olha lá, mostra a canada. A smoke é aqui, aqui não tem, ó. Olha lá. Então é isso aí, rapaziada, ó. Deportando o bug. Não, reporçando. Deportando é foda, tio. Deportando o bug aí, velho. Você fica ligeiro aí com esses malandres aí que usam esses bugs aí, ó. Vocês ficam morrendo e não sabem nem de onde que vem a bala, aí. Aí. Tá ligado, né? Então é isso aí, Smithão. Lá, lá, ó. Lá, lá, ó. Deixa o like aí, rapaziada. É nóis. Aí, ó. Lá, 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 o Smithão.